Cruzundunga E agora vivo a mala Cruzundunga É uma mulher de beleza tão singela Depois que eu a conheci Minha vida é amarela Cruzundunga Mulher do meu coração Cruzundunga Meu amor, minha paixão Eu lhe declarei amor Dizendo assim para ela Dunguinha, te quero muito Meu coração por tigela E agora ela me ama E eu também amo ela Ela foi com a minha cara E eu também fui com a dela Cruzundunga Mulher do meu coração Cruzundunga Meu amor, minha paixão No dia do casamento Tinha até leitou assada Cruzundunga comeu tanto Que até ficou entalada Eu e minha Cruzundunga Samos muito camarada A nossa satisfação É a Cruzundunga Cruzundunga Mulher do meu coração Cruzundunga Meu amor, minha paixão Fim de Deus do meu coração No dia do meu coração Fim de Mob tidy Fim de Deus do meu coração E aí